Olá, YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje o vídeo é aqui na Praça do Comércio em Lisboa. Galera, cheguei aqui na Praça do Comércio. Eu não sei o que tá acontecendo, tem alguns policiais ali, tem umas caixas de som, não sei o que vai acontecer. Mas eu estou aqui na frente da Estação Terreiro do Passo. Essa estação tem metrô e tem barco, então tem como chegar aqui de metrô e tem como descer também na Estação Baixa Chiado pra chegar aqui na Praça do Comércio. E tem como pegar ônibus também, porque tem muitos ônibus que param aqui. Hoje o dia tá meio nublado, assim, aqui tá azul céu, quer dizer, céu azul, mas pra cá já tá mais nublado. Olha, galera, então aqui é o Rio Tejo, tá? Parece o mar, mas ainda não é. O mar começa só lá em Cascais. Então aqui ainda é o rio. E bem aqui em frente, você já consegue ver o arco e a estátua. Então, galera, bem aqui em frente a estátua e o arco tem esse cais, que a galera fica aqui, vendo a vista. Tem uma pessoa tocando um violão ali. Vou descer aqui pra mostrar pra vocês. Tá cheio hoje aqui, mas na verdade aqui sempre é cheio, né? Aqui tem que tomar cuidado porque eu já escorreguei nessa pedra, viu? Fica molhada. E daí, às vezes a água tá bem lá atrás e às vezes já tá bem aqui em cima, então depende muito da altura do rio. Olha, já fica a dica também, porque aqui é um lugar super bonito pra ver o pôr do sol. Hoje ele tá bem lanchado com as nuvens, mas aqui eu já vi o pôr do sol aqui e é bem lindo. E eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir, porque tem até um vento. Gente, já tá esfriando aqui. Quem vem pra Portugal nessa época já traz roupa de frio porque tá esfriando. Olha o cachorrinho aqui. Olha, pessoal, aqui quando a maré tá baixa, a areia vai até lá e você consegue andar tudo aqui. Mas não é o caso de hoje, porque tá super alta e eu tô chocada com o tanto de lixo que tem aqui. Eu nunca vi isso daqui com lixo. Eu já vi várias vezes, eu nunca vi isso daqui com lixo. Mas eu não sei se foi o rio que trouxe, eu não faço ideia, viu? Daí aqui tem esse botão escrito... Aperte para resetar o mundo. E esse adesivo tá aqui faz um tempão, viu? Pronto, então aqui em si é a Praça do Comércio. É essa praça gigantesca e linda. Então ali é onde a gente estava, era bem na beira do rio. E ali tem um urso. Aqui você pode tirar foto e dar o dinheiro pra ele. Olha, aqui tem essa estátua enorme no meio. Bem ali tem um cara vestido de gladiador só de cueca. Não vou filmar pro YouTube não me barrar, então eu tô filmando ele de costa. E daí tem essa estátua linda, é enorme. Ali também tem alguma coisa que não tinha antes. Cada vez a Praça do Comércio tem alguma coisa diferente. Aqui no Natal, eles colocam uma árvore de Natal gigantesca. Quando eles montarem, eu vou gravar aqui pra vocês. Mas é uma árvore enorme. E esse daqui é o arco da Rua Augusta, que é o arco que chega na Praça do Comércio, né? Em volta, aqui onde tá meu dedo, são vários restaurantes. Mas são restaurantes bem mais ricos, tá? Do que se você comer pra lá, por exemplo. Desse outro lado tem também. São restaurantes portugueses, italianos, bem clássicos, sabe? E aqui é tão bonito, é tudo amarelinha, sabe? Agora a gente vai atravessar pra ir lá pra Rua Augusta. Que no Natal também fica linda, eles decoram ela todinha. Olha o elétrico passando. Tem como chegar aqui de elétrico também. Ônibus e metrô. E pra quem mora na Margem Sul também tem como chegar de barco. Agora estamos embaixo do arco e aqui é bem bonito. É um lugar bem bonito pra tirar fotos. E, gente, eu não entendo. Essa rua sempre tem alguma coisa reformando e nunca acaba. Daí aqui tem o miradouro do arco da Rua Augusta, que custa 3 euros. E você sobe lá em cima do arco e tem a vista toda pra Praça do Comércio. Eu acho barato, viu? Porque é um ponto turístico assim que... Por 3 euros, eu acho até que o preço compensa. Daí aqui tem várias lojas. Tem Zara, tem Starbucks. Tem, tipo, diversas lojas bem legais. Esse aqui é o elétrico antigo. É muito legal andar de elétrico. Eu acho que super compensa. Tem um que é circular, que você sobe até os miradouros, dá a volta. E você fica dando volta nele quantas vezes você quiser, sabe? Olha, aqui que eu falei. Tem várias lojas de roupas. E depois do Natal, elas entram tudo em promoções. Eu já comprei bastante coisa barata. Mesmo aqui sendo um lugar caro, né? Porque essas lojas, elas seguem uma tabela de preços. Aqui a Rua Augusta é um lugar caro. Mas quando eu entro em promoção, tem várias coisas baratinhas nessas lojas. Eu já comi nessa hamburgueria. É maravilhosa. E aqui também tem a casa portuguesa do pastel de bacalhau. Aqui pastel de bacalhau é o bolinho de bacalhau. Sabe o que a gente conhece no Brasil como bolinho de bacalhau? É o que eles chamam pastel. Que é bem tradicionado aqui, né? Vocês sabem. Mas eu nunca comi nessa casa do bacalhau aqui, não. Quer dizer, nessa casa portuguesa. Eu quero filmar pra vocês esse carrinho de castanhas portuguesas. Que agora no inverno começa a vender. E é delicioso. Super compensa, gente. Tá custando 3 euros essa. E elas são maravilhosas. E eu não sei se vocês conseguem ver esse cara aqui atrás de mim. Gente, quase que eu não consigo gravar esse vídeo pra vocês. Que ele tava tentando me convencer ao happy hour ali do restaurante. Que as bebidas estavam 5 euros. E ele ficou me convencendo. E pegava o cardápio e mostrava. E ele falava, mas são todas essas daqui. E eu, não. E ele, mas vem. Foi difícil, viu? Cuidado. Tipo, esse pessoal desses restaurantes aqui, ó. Da rua Augusta. Quando eles pegam você pra falar. Eles pegam. Então se você não quer, você já tem que pegar duro e falar que não. Claro, bem educada também. Eu fui bem educada com ele. Eu até falei, eu não sou turista não. Eu moro aqui, obrigada. Mas mesmo assim ele tentou me convencer. Daí eu falei, não debo álcool dele. Mas tem sem álcool também. Eles tentam te convencer ao máximo. Vocês acham que é só no Brasil que tem pirataria? Olha aqui, ó. Chanel, Michael Kors, Louis Vuitton. Tem aqueles bichinhos também. Ó, várias bolsas. Prada. Tudo falso, né, gente? Mas é tipo a 25 de março. Pequena. Mentira, né? Não tem nem comparação com a 25 de março. Mas é só pra comparar. Olha a Zara aqui. Gente, eu já peguei promoção maravilhosa nessa Zara. Depois de Natal. Eu comprei umas roupas bem baratinhas. Essa loja aqui, ó. De costura e bordado. Se você passar, eles escrevem seu nome de graça. Em bordado, assim, num papel. Aqui também, deixa eu mostrar pra vocês. A quantidade de passeizinhos de Belém. Ó, 6 unidades por R$5,50. Mas tem gente que fala que o melhor pastel de nata, né, de Portugal é o da manteigaria. Eu nunca provei. Tem gente que fala que é melhor do que o pastel de Belém de Belém. Mas daí eu já não vou saber. Esse sorvete é super famoso aqui na Rua Augusta, que é um sorvete que eles fazem em formato de flor. A casquinha é em formato de flor. Ajudamos um artista de rua, compramos esse daqui. Que ele faz com caneta, gente, mesmo. Caneta Bic. É tipo, inteiro. É feito com caneta Bic. E custou R$2,00. Nós compramos pra ajudar ele, né. Não deve ser fácil você depender de ser artista de rua. Ó, mais castanhas aqui, gente. Tem muito dessas barraquinhas. Vocês vão encontrar em vários lugares. E as castanhas são deliciosas. Aqui tem uma loja da Vans. Bom, então depois que a gente sai da Rua Augusta... Olha, nem tinha percebido. Aqui dá pra ver o castelo de São Jorge. Será que vocês estão conseguindo ver? Bem aqui, ó, tá o castelo de São Jorge. Mas assim, pessoalmente dá pra ver claramente o castelo. Agora, pelo vídeo, eu não tenho certeza. Daí aqui tem uma praça. Deixa eu ir lá na praça pra mostrar pra vocês. Essas daqui são bicicletas, né, que ficam aqui carregando. Que você pode alugar pra usar. Então se ela já tá carregada, pronta pra usar, ela tá verdinha. Senão ela fica vermelha. Que quer dizer que ainda tá carregando. Então aqui a praça, normalmente essa fonte tá ligada. Não sei por que tá vazia e desligada. E aqui você consegue chegar... Se eu não me engano, aqui é a estação do rosto. Rocio, a estação do metrô do Rocio. Porém, não tenho certeza, mas eu acho que é, ó. Ali tem uma estação de metrô. Ah, é sim, gente, porque eu já comi naquele McDonald's e fui embora nessa estação do Rocio. Então tá certo. Aqui dá pra ver as ruínas do convento. Eu não lembro o nome desse convento. Mas é um convento super antigo, tipo de 1500, acho, 1300, alguma coisa assim. E ele foi destruído num terremoto que teve aqui em Portugal. Foi um terremoto que destruiu muita coisa. E daí ficou só as ruínas do convento. E lá é bem legal de ir, viu? Posso ir um dia e gravar. Inclusive aqui dá pra ver o elevador. O elevador Santa Justa. Eu acho que é esse o nome, mas eu acho que eu tô certa. E ele é bem ali, ó. Você paga pra subir, mas se você subir pelo convento é de graça. Então já fica aí a minha dica. E bem aqui no centro da praça tem uma estátua. Ah, ali tem um edifício que eu tô achando que é um museu. Ah, não. Teatro Municipal. Acabei de ler. Então ali é um teatro municipal. Essa parte aqui é bem bonita, bem gostosa pra vir passear. Se você vem lá da Praça do Comércio, rapidinho você chega aqui. Mais castanhas. E aqui tem o mundo fantástico da sardinha portuguesa. Gente, aqui dentro parece um parque de diversões. Ou um circo, tipo, tudo misturado. É muito lindo, ó. Tem a roda gigante de sardinhas. Daí tem o carrossel. E aqui dentro tem todas as latinhas de como eram as latinhas de sardinha ao longo dos anos. Eu acho bem bonito aqui, ó. Dá pra você ver como eram as latinhas de sardinhas ao longo dos anos. Olha eu aqui. Ah, eu acho muito bonito aqui. Parece um parque de diversões mesmo. Já começaram a instalar as decorações de Natal. Ó, eles colocam várias assim na rua. Ó eu olhando pra trás pra ver se vem a carro. Essa rua não vem. Ela é só de pedestres, por isso que o povo tá andando tudo no meio da rua. Gente, olha só a loja de Natal. Minha mãe pira se vê essas decorações. Olha que coisa mais linda. Eu já tô ansiosa pra ver as decorações daqui. Porque eles não economizam, juro pra vocês. Fica muito lindo aqui no Natal. Ali dá pra ver a passarela do elevador. Que eu mostrei mais cedo pra vocês. Pessoal, aqui é a entrada do elevador. Lá em cima tem uma vista linda. Mas como eu falei pra vocês, ó, aqui é o convento. Se você for no convento, você vai ter a mesma vista de graça. Fica aqui na rua de Santa Justa. Galera, aqui tem uma H&M, que é uma loja maravilhosa. Eu amo as roupas desse lugar. E, se eu não me engano, ela tem vários andares. Mas são, assim, roupas maravilhosas. É, eu acabei de ver. São quatro andares. Aqui tem outra loja da Zara. E bem aqui fica o shopping Armazém do Chiado. Que eu já mostrei em vídeo pra vocês. Que é um shopping bem legal. Tem uma praça de alimentação. Então é uma opção pra quem vem pra cá. É uma opção mais barata, né, pra comer. Então aqui onde a gente tá é a Baixa Chiado. Uma parte super movimentada. Cheia de turista. E é um bom lugar pra você vir passear. Porque você vem direto da Praça do Comércio, sobe. Ou você pode pegar o metrô da Baixa Chiado. E ir descendo em direção à Praça do Comércio. Tá vendo essa placa lá, Arro do Carmo? Lá você sobe e pega pro convento. Então eu acabei de lembrar que chama Convento do Carmo. Então deixa eu mostrar de frente. Esse é o shopping Armazém do Chiado. Olha só. Aquele prédio já começou a decorar pra Natal também. Já tem as bolinhas, os laços de Natal. E as luzinhas piscando. Aqui tá um barulho porque... Não sei por que não, viu? Tá tendo alguma coisa aqui. Alguma construção. E daí tá um barulhão. Aí, gente, tá compensando 300 euros num par de brindes. Compraria. Tô tentando falar sem... Sem que vocês tenham problemas pra me ouvir. Mas não sei se tá dando certo, não. Gente, acabei de descobrir que essa é a livraria mais antiga do mundo. E é assinada pelo Guinness. Olha só que legal. E eu já tinha vindo aqui nela, né? Uma vez. E nunca tinha percebido, não. Ela fica aqui na Baixa Chiado. Achei super legal. Chama... Livraria e papéis. Ah, e é amiga dos animais. Pode entrar com pets. Bom, galera, eu vou gravar aqui. Mas eu vou falar baixinho, né? Que tá silêncio. Mas aqui é bem grande, gente. Olha só que bonito que é aqui. E o legal é descobrir... Ela ganhou o certificado de livraria mais linda. Mais linda não, né? Mais antiga do mundo. Mas é o certificado de livraria mais antiga do mundo. Que ainda está funcionando, entendeu? Então ela não é a mais antiga de todo mundo. Mas das mais antigas. De todas, ela ainda é a que está funcionando. Por isso ela ganhou esse recorde do Guinness. E eles ainda deixaram um pouco da estrutura antiga, tá vendo? Você consegue ver que isso daqui é bem antigo. Não reformaram. Olha, quem gosta de mangá... Aqui tem vários. O Guilherme adora. Ele trouxe todos os deles do Brasil. Mas já fica aqui a dica, ó. Aqui tem bastante. Olha, se quiser ler um livro aqui, tem até um sofazinho. Dá pra pegar o livro, sentar aqui no sofá, ler e ir embora sem comprar. Olha. Ensinando coisa errada, né? Mas vai falar que vocês nunca pensaram nisso. Alguém já pensou nisso também, né? Ó, aqui tem os livros de Shakespeare. Ai, encontrei Romeo e Julieta. Mas tem vários, ó. Shakespeare, Shakespeare. Tem mais aqui, ó. Tá vendo? Bonitas capas, né? Ó, e lembram que eu falei sobre a estrutura? Ó, aqui é a estrutura nova. Mas eles mantêm um pedaço da antiga. E, gente, vai ficar piscando assim porque a luz é de LED e LED em câmera pisca. Mas pessoalmente não tá piscando, não. Olha o tamanho desse livro. Gente, eu queria que vocês conseguissem entender o tamanho. Ó, que bonito. Ai, do Leonardo da Vinci? Sim. Que bonito esse livro, gente. Tem todas as obras, né? Ah, que legal. Tá, vamos sentar lá pra gente ver. Vamos ver o livro. Gente, enorme. Achei muito bonito. Que legal. Tem as pinturas e os desenhos do Leonardo. Eu acabei de perceber que o livro tá em inglês. Mas fala sobre todas as obras dele. Muito legal. Olha que legal. Aqui tem as fotos dos cadernos dele. São quase 700 páginas. Galera, aqui é o Largo do Chiado. Bem aqui tem o McDonald's. Bem em frente à estação de metrô Baixa Chiado. Aqui tem um homem cantando. Responde uma pergunta. O Guilherme tem cara de fumante. Por quê? Só nesse passeio de hoje, um cara já ofereceu pra ele comprar maconha. Aí uma menina parou ele pra perguntar se ele tinha um isqueiro. E agora a terceira pessoa que deu um folheto de maconha pra ele. Amor, eu acho que você tem cara. Olha, gente. Já tá com as estruturas de Natal aqui também. Eu tô super ansiosa pra quando tudo já estiver piscando. Quando eu vim aqui no Natal de 2019, tinha uma bola de Natal gigante. Tipo, do tamanho daquela estátua ali, ó. Enorme. Linda, linda, linda. Vamos ver o que eles vão colocar esse ano aqui. Então aqui nessa praça sempre colocam uma decoração de Natal bem bonita. Eu vi uma vez aqui que tinha um Papai Noel aqui. Que aqui chama Pai Natal. E agora a gente vai voltar pra casa. A gente vai pegar a estação de metrô ali da Baixa Chiado. Que eu mostrei pra vocês naquela hora. Ah, e aqui tem duas igrejas. Uma em frente à outra, tá? Tem essa daqui. E essa outra. Eu já entrei nas duas. São bem bonitas e bem parecidas também. Agora a gente tá descendo de novo pra Praça do Comércio. Nossa, gente. Quanto caminhão de bombeiro. Agora que eu posso ver. Mas a gente tá descendo de novo pra Praça do Comércio. E olha que bonitinho que é aqui. Eu acho que aqui tem alguma estação, viu? Ah, ó. Tem mesmo. Porque olha o tanto. De caminhão de bombeiro. Aqui você vai descendo e já consegue ver o rio. Será que na imagem dá pra ver? Que o rio tá aqui? Espero que sim. É porque quando eu olho aqui na minha telinha. Tá mostrando que não. Que tipo, tá tudo branco. Mas daí quando passa pro computador fica diferente. Cuidado quando o Google te falar que é uma caminhadinha só de 5 minutos. Porque eles voam assim, ó. Do nada, uma subida. E daí você acha que é pertinho. E é mó subidona. Aqui tem um prédio. Que deve ser super caro morar aqui. Tem uma pessoa que mora ali, né? Dá pra ver que ela tem a varandinha com a mesa, a cadeira. Mas gente, é uma varanda super grande. E aqui a localização é uma localização cara. Morar aqui na Baixo Ochiado. Do nada a gente saiu na Rua Rosa. A Pink Street. Daqui de Lisboa. E daí a gente desceu e saímos aqui em Cais de Sodré. Que é um lugar super legal também pra vir passear. Muito gostoso. Eu vou gravar um vlog um dia só daqui. Gente, já escureceu. Eu tô aqui com frio. Com frio não, né? Coloquei minha blusa. Daí não tô mais com frio. Mas a gente tá indo lá no supermercado. Comprar coisas pra fazer hambúrguer. Porque faz muito tempo que eu tô com vontade de comer hambúrguer. Acho que faz uns dois meses que eu não como hambúrguer. E daí a gente vai lá no mercado comprar as coisas pra fazer pra janta. Aí, gente. 4 banhos de hambúrguer por 65 centavos. Galera, o hambúrguer só de boi acabou. Então nós vamos pegar esse misto que é R$3,49. Ué. É, tá certo. E daí vem 4 unidades. Então eu vou pegar esse aqui que é mais bonito. Ó, também pegamos um bacon pra 2 euros esse pacote. Olha o tamanho desse Kinder gigante aqui, ó. Tá vendo? É um Kinder que grandão. Fui interrompida pela atendente do Lidl. Mas eu já imaginava porque no Lidl eles são bem chatos nesse quesito de gravar. Eles não deixam. Então ela não deixou eu gravar lá. Mas eu vou mostrar aqui o que nós compramos. Ó, foi esse saco de 1 kg de batata frita congelada. Daí pra tomar hoje nós pegamos duas latas de sumol de laranja. Gente, esse suco aqui... Suco não. Esse refri aqui é muito gostoso. Daí a bandejinha de bacon, né? Que eu falei pra vocês. Lá no Lidl tem um bacon que é da marca do Lidl, que é mais barato que esse, mas vira uma borracha na hora que você faz. Nós já compramos e fica, tipo, horrível. Daí pegamos desse daqui que eu já comi e é bom. O hambúrguer. Daí esse daqui pra gente provar esse docinho. Duas barras de chocolate, porque é esse chocolate que a gente usa pra fazer cookie. Se vocês quiserem eu posso gravar aqui pro canal a receita que a gente faz. É uma delícia. Daí quatro pães de hambúrguer. Três pastéis de nata. Essa bolachinha aqui que eu amo. Essa bolachinha não pode faltar aqui em casa. É muito gostosa. E daí eu peguei uma baguete bem grande, porque eu uso essa baguete pra fazer torradas. Daí dá bastante torrada. E daí, no total de tudo isso, nós pagamos 15 euros. Incluindo uma sacola térmica. Como a gente não tinha sacola e aqui na hora, se você não leva sacola no mercado, você tem que comprar na hora. A gente aproveitou pra comprar uma sacola térmica, porque a gente não tinha, né? Porque, por exemplo, às vezes você vai pra praia e lá tem que... Não vende nada, né? Você tem que levar as suas próprias coisas. Daí é legal ter uma sacola térmica. Então, junto com a sacola térmica, no total essa compra deu 15 euros. Esses hambúrgueres que nós compramos, a gente sempre compra, né? Ele dá pra duas refeições, tá vendo? Dá pra fazer dois hoje e dois outro dia. Por isso que também o pão são de quatro. E daí é isso, gente. E agora eu finalizo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, de me seguir nas minhas redes sociais. O link tá aqui, na descrição desse vídeo. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!